Olá, acadêmicos do curso de Ciências Biológicas. Estou aqui novamente, sou a professora Eliane Strachimim e a nossa disciplina de estágio supervisionado em Ciências Biológicas I vai ser trabalhada por mim e pelo professor Marcelo Costa. Nesse momento, nós vamos trabalhar a orientação para a elaboração do relatório final. Então, após o desenvolvimento de todas as atividades que vocês realizarem no estágio e no campo de estágio, vocês têm que fazer um relatório. E esse relatório é obrigatório. Se o aluno não conclui, ele não consegue aprovação na disciplina. Então, ele precisa fazer, relatar, né? Então, tudo o que aconteceu. Então, o objetivo de hoje é fornecer instruções sobre a elaboração do relatório final de estágio. Então, o que deve constar num relatório? O relatório tem os elementos internos, tem os elementos externos, os elementos internos e os elementos pós-textuais. Os elementos externos é a capa e a folha de rosto. Os elementos internos são chamados de textuais, onde consta a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os elementos pós-textuais são os anexos que nós colocamos nesse relatório. No caso, vocês vão ter que anexar as fichas de frequência no estágio, vão ter que colocar todos os formulários destinados a cada fase do estágio, vão preencher e vão, além de relatar, vão colocar como anexo, todos eles assinados pelo professor da escola com o carimbo do colégio. O que nós devemos colocar na introdução? A introdução é o elemento explicativo do relatório. Nós temos que estabelecer o assunto, temos que mencionar o objetivo, o colégio que foi realizado, a localidade, e nessa introdução, ao final dela, vocês vão referir-se aos tópicos principais do relatório. No desenvolvimento, vocês vão descrever as etapas do estágio. Cada fase, cada fase deve ser relatada. Então, nós temos lá a fase 1, que foi a primeira observação. Vocês vão relatar essa observação e vão colocar no anexo da fase 1 todos os formulários destinados a essa fase, preenchidos, datados e sempre assinados. E sempre não esquecendo o carimbo da escola, assinatura do professor também. Na fase 2, que é a fase de coparticipação, vocês vão relatar e vão colocar em anexo todos os formulários preenchidos da fase também. Depois vem a fase 3, que é a fase da regência de classe. É a fase realmente da atuação. Vocês vão relatar como ela ocorreu, qual foi a série que vocês fizeram, o estágio, a série turma, quem era o professor. Vão preencher gradativamente todos os relatórios durante o estágio e vão anexar anexar esses formulários ao final com o anexo, todos datados, assinados, com o carimbo da escola também. Depois vem a fase 4, que é uma fase muito especial, que é uma fase de elaboração de projetos de ensino. Nessa fase, elas vão ser programadas durante o período do estágio na escola. Então, vocês vão conversar com o professor para ver o que ele tem interesse. Então, ela pode ser feita em forma de uma palestra ou de uma oficina. Então, vocês podem optar. Se o professor preferir uma palestra sobre matemática, vocês vão planejar e vão aplicar. Se o professor preferir uma oficina sobre um determinado assunto, vocês vão planejar, mas ela tem que ser teórico-prática. No anexo 4, também vocês podem apresentar os projetos que vocês fizeram, textos, fotos, pode apresentação em CD também. E na conclusão, na conclusão, são colocar o que vocês alcançaram, quais são as conclusões alcançadas durante o estágio, qual foi o aprendizado de vocês, quais foram os dados relevantes que vocês observaram no espaço escolar durante o desenvolvimento das diversas atividades, quais foram importantes para vocês, para a formação acadêmica, e se os conhecimentos teóricos que vocês obtiveram durante o curso ajudaram vocês nessas atividades do estágio. Então, isso é muito pessoal. Cada um vai fazer o seu. Então, pessoal, antes de fazer o estágio, depois que nós oficializarmos o estágio através de ofícios, e vocês vão comparecer no colégio, sempre munidos do R.A. Vocês vão... Vai ser disponibilizado um termo de compromisso que vocês vão fazer o preenchimento dele e entregar na escola. E vão pegar cópia para entregar para a nossa coordenação e uma cópia para vocês anexarem no relatório final. Esse termo de compromisso vai constar desses anexos aí também. Não esquecendo de assinar esse relatório, datar esse relatório e assinar também. A entrega do relatório é fundamental nos prazos estabelecidos pelos professores da disciplina. E espero que vocês tenham aproveitado. Eu queria mencionar também que nós vamos ter um material didático básico para vocês, que é nosso e-book, que vai estar disponibilizado, que vão ter todas as orientações para vocês. Então, é isso. Qualquer dúvida, estaremos à disposição de vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho